Mala é uma coisa chata, chatíssima, mas que Nescau trouxe o mundo a maior promoção? Escolha cinco destes sete prêmios importados que você quer ganhar. Responda qual o alimento achocolatado em pó mais vendido no Brasil. Junte qualquer rótulo de Nescau e mande pelo correio. E melhor, você ganha essa mala aqui, na Disney! Promoção Super Fantasia Nescau. Vá a Disney com dois acompanhantes e volte com uma mala cheia de prêmios.